Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou voltando aqui com a Vitória. Eu passei reparador de pontas. Gente, olha como ficou lisinho o cabelinho. Dei uma reparadinha aqui, cortei para fazer aqui essa parte aqui perto da orelha. Dei uma cortadinha porque estava muito alto e também eu estou tentando tirar as manchinhas que vieram nela de caneta. Aí eu coloquei ela um pouquinho ali no sol. Ela está com um babador fofo de corujinha, está assim bem fresquinha, que hoje está muito calor. O dedinho ainda não consegui arrumar, mas tudo bem bebê, a mamãe ainda vai arrumar, tá bom? Não fica triste não. Esse dedinho quando eu conseguir uma outra mãozinha, eu vou arrumar esse dedinho. Está aqui com uma madeirinha de fraldinha, então ela tem pequenas manchas, até que saiu bem, olha, estava mais escuro. Ela tem pequenas manchinhas de caneta e eu estou tentando tirar, aqui também tem uma manchinha. Olha as pernoquinhas. Está muito calor, meu amor. Ó, tem aqui também uma manchinha. Deixa eu focar melhor que não está dando para ver. Uma manchinha aqui no dedinho. Olha as unhas, gente, que amor. As dobrinhas. É muito fofinha. Então eu estou colocando o seu reparador e fica super lisinho o cabelinho. Ficou muito fofinha. Está aqui com o seu pepezinho. Hoje está muito calor, né, bebê? Eu amo os brinquinhos de florzinha. E tem outras coisinhas para mostrar para vocês, gente. Meu marido achou um danitz gigante, que é do Simpsons. E vou mostrar para vocês, vou deixar a Vitória aqui. Fica aqui, tá, bebê? Mamãe já volta. Ele achou esse danitz gigante, mas ele estava vazio. Aí eu coloquei plumante. E lavei, né, gente? Porque ele estava bem sujo. Ó, é do Simpsons. Eu nem amei isso aqui, né? Aí é tipo uma almofada. E eu preenchi de novo. E ele é lindo, é grandona. Olha o tamanho. E aqui do lado também estão os brinquedinhos que eu dei para as meninas na caça ao tesouro. E agora que eu vi que é uma forminha mesmo de bolo, que dá para fazer em formato de bolinho. E vem a panelinha. E vem esse negocinho aqui que dá para fazer, assim, massinha de pizza. Dá para fazer cookies. Depois eu vou tentar fazer uns cookies. E amassar com isso aqui, para ver se dá certo. E outra coisa também, ele achou uma Barbie ontem, gente. Uma Barbie lindíssima. Eu já arrumei o cabelo. Olha essa Barbie que linda. O único problema é que o cabelo estava super danificado. Vou tentar colocar uma foto. Eu peguei uma coroa. Peguei uma coroa de outra Barbie para colocar nela. Olha que linda. Já maquiei. E também pranchei o cabelo dela. Tá bem brilhante, mas as pontas ainda estão meio zoadas. Mas eu tentei, eu tentei, gente. Então ela estava sem o braço. Aí eu tive que colar um bracinho aqui. Peguei um outro bracinho que eu tinha aqui e colei. É quase a mesma tonalidade. Mas quando eu achar outro braço, eu coloco outro braço. Porque esse aqui ficou assim. É muito para frente. Porque ela senta. Então eu tive que colocar ele nessa posição para não atrapalhar quando ela sentar. Porque ele ficou fixo. E ela é assim, lindíssima. Olha a cauda. Tá novinha, novinha, novinha. É bem morena. Ela lembra a Tereza. Eu não sei se ela é a Tereza. E ele achou outra Barbie também, gente, que eu também não mostrei. Ele achou outra Barbie. Ela já tá aqui em cima. Aí eu prendi o cabelinho dela assim para trás. Fiz duas tiquinhas e prendi para trás. Porque o cabelo tá bem ruim. Eu tentei pranchar, mas não deu certo, não. E ela veio com essa roupinha. Aí eu coloquei um sapatinho. E está aqui com as amigas. Também maquiei. Ela tá meio amareladinha aqui. Vocês podem perceber. E o vestidinho dela tá rasgadinho aqui. Eu vou colocar um detalhe ali para cobrir. E ela é linda. E eu aproveitei e comprei umas malinhas para Barbie. Eu não tinha visto nunca mais essas malinhas para vender. Então no mesmo lugar... Olha, eu peguei R$9,00 em todas essas malinhas. E esse aqui também acho que foi R$9,00. Então no mesmo lugar que eu comprei esse negocinho tinha as malinhas. Algumas eu vou customizar. Eu vou abrir, gente. Porque eu ainda não abri, ó. Tá lacrado. Eu vou abrir. Vou mostrar para vocês. Fazia muito tempo que eu não achava dessas maletinhas. Ela é assim. Que graça. Minha Barbie vai levar várias coisas agora para viajar. Tem vermelha, preta e azul. É para aqueles presentinhos de aniversário. Que coloca várias coisinhas dentro. E vai dar certinho para Barbie. Esse bracinho dela tá meio manchadinho. Que era de uma outra Barbie. E ela tem um colar. Colar lindo. Ela é linda essa Barbie. Vou sentar ela. É lindíssima. Não tá focando em você, Barbie. Acho que tá focando no Dunnets aqui atrás. Peguei também minha Vandinha para dar uma arrumadinha. E uma limpadinha. Que elas ficam ali. Elas ficam com um pouquinho de pó. Vamos abrir seu olho para todo mundo te ver, Vandinha. Sentar ela que ela abre o olhinho. Também customizei ela. E ela é minha Vandinha. E a faca da Vandinha já está quebrada. Quebrou a faca dela. Eu fiz de biscuit. E... Aqui, gente. É assim a faca. E já quebrou a sua faca, né, Vandinha? E deu uma limpada no rostinho dela. Porque esse vinil aqui, ele fica empoeirado. Olha o olhinho fechando. E fiz essa make. Então, essa coroa, eu tirei de outra Barbie e coloquei nessa. Esse é um daqueles vídeos, gente, que é tudo ao mesmo tempo, sabe? E tem outro bebê que eu quero mostrar também. Temos mais um nenenzinho. Eu deixei ela vesguinha assim mesmo. E aqui eu pintei. Ela estava suja de graxa, gente. Olha, a graxa é muito difícil de tirar. E ainda tem umas manchinhas de graxa que não saiu. Eu estou persistindo deixando ela no sol. Não pode mostrar aqui embaixo, né, bebê? Deixa eu cobrir, gente. Espera aí. Deixa eu cobrir com alguma coisa. Pronto, cobri aqui. Deixei ela assim toda vermelhinha. E os olhinhos dela, quando eu fui lavar, os olhinhos dela ficou assim. E eu deixei. Ficou fofíssima. E vou colocar um pepê na boquinha dela também. E coloquei essa tiarinha e fiz brinquinhos. E ela é toda assim, ó, vermelhinha. Joelhinho, pezinho. Eu usei um pouco de azul. Opa! Espera aí, gente. Deixa eu cobrir. Eu usei um pouquinho de azul e vermelho. Ó. As tetinhas, as dobrinhas. E ficou muito linda. E voltei pra cá, pra gente se despedir, né, bebê? Vitória é muito fofa. A minha mãezinha tá aqui, que eu acabei de fazer o outro vídeo. E é isso, gente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco. Beijo a todos e tchau, tchau!